Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos conversar com ele, Gustavo do Vale, que chega falando sobre as eleições. Olá, amigos. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns a todos os prefeitos das cidades que nos ouvem pelo resultado do pleito de ontem. Aliás, correu na maior tranquilidade, diferentemente de alguns debates que houveram ao longo da campanha. Hoje eu vou pegar um artigo do jornalista Thomas Trauman, onde ele faz uma análise bem interessante, porque, segundo ele, existe, e é verdade, uma ideia na política de que as eleições municipais não influenciam a disputa presidencial que acontece dois anos depois, no caso aqui em 2026. E ele conclui que isso era verdade até domingo passado, quando os eleitores de São Paulo colocaram no segundo turno os candidatos apoiados pelo governador Tarcísio e pelo presidente Lula, respectivamente, o prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos. E isso fez com que a eleição presidencial de 2023 começasse hoje. Por quê? Porque, efetivamente, é uma possibilidade de que essa disputa se dê em 2026. É muito grande. E o interessante também, nessa eleição em São Paulo, é a posição do... não sei muito bem o que ele é, não, mas do Pablo Marçal, que foi o terceiro na disputa eleitoral. E ele, sem dúvida nenhuma, racha o antipetismo, na medida que o eleitor paulistano que votou nele exibiu uma tendência a uma direita radicalizada e antissistema, que não se vê representada nem pelo Tarcísio, nem pelos possíveis governadores candidatos, como Romeu Zema, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Segundo esse jornalista, o Marçal representa a segunda geração do bolsonarismo mais parecida com o argentino Javier Milley e o salvadoreno Bunkele, do que com o próprio Bolsonaro. Mas, de toda forma, o Marçal sai da disputa como um possível candidato a presidente. E, do ponto de vista ideológico, as eleições municipais revelaram uma oposição fortalecida e rachada. O bolsonarismo, aliado ao Marçal, conseguiu levar ao segundo turno a candidata Cristina Graeme, em Curitiba, e o Fred Rodrigues, em Goiânia. Este, então, contra o Sandro Mabel, candidato do governador Ronaldo Caiado. Em Belo Horizonte, o candidato da direita, Bruno Engler, praticamente imitou o Marçal no debate da TV Globo, insinuando, sem nenhuma prova, que um dos adversários era usuário de cocaína. Ou seja, a marçalização da política está colocando a cabeça para fora, passando por cima do Bolsonaro como o grande líder da direita, principalmente a direita mais radical. Além disso, essa foi a eleição da reeleição. O resultado de domingo à noite mostrava um inédito poder da máquina municipal. Dez dos onze candidatos das capitais eleitos em primeiro turno já eram prefeitos. Um recorde. E isso aconteceu em diversas cidades do Brasil. Ou seja, é possível inferir que o poder da reeleição está diretamente vinculado ao poder das eleições presidenciais de governadores e legislativa que acontecerão em 2026. Por hoje é só um grande abraço a todos e até amanhã.